E começou as quartas de final da Copa Metropolitana, Arena Santa Rita lotado para a entrada da equipe do Ilha Real. O jogo marcou a abertura das quartas de final da Copa Metropolitana. A partida realizada no campo da quadra em Santa Rita. Logo no começo o goleirão Denner se embaralha, mas consegue evitar o gol. Aí foi a vez de Rodolfo perder cara a cara com o Douglas. Não demorou muito e pintou o primeiro gol. Malásia arranca, Denner abafa e na soba Patrick faz 1x0 Ilha. Marlon recebeu o cartão amarelo do árbitro Antônio Boaz Filho neste lance. Clássica categoria até para aplicar o amarelo do árbitro. Malásia marcou mais um, mas estava impedido no lance. Aí foi a vez do furacão chegar com perigo e Douglas coloca para escanteio. Aí pintou o segundo gol. Patrick chuta, a bola bate no montinho artilheiro e entra. 2x0 para a equipe do Ilha Real. Aí foi a vez de Rodolfo perder cara a cara com o goleiro. Aí a chegada forte e Malásia quase marca o terceiro. Mas no finalzinho, Livinho toca na saída do goleiro e faz. Ilha Real 3, furacão, zero placar final. Pega reta e Acássia fizeram um super clássico abrindo as quartas de final. Logo no começo, Binho cabeceia e a bola bate na trave, quase entra. Gabriel Peruso levanta na área, Lucas falha e a bola bate na trave. Agora dessa vez, Lucas salva. Gabriel Peruso cobra, a bola bate na trave do goleiro Lucas. Agora levantamento na grande área, a bola sobra para Binho que quase marca. Ataque rápido e Binho toca na saída do goleiro. 1x0, pega reta. Festa da torcida. Binho penetra pela esquerda e é derrubado na área. Pênalti. Sorim cobra e o goleiro Denis defende. Tiago Almeida recebe na entrada da área, solta a bomba e Lucas cata firme. Mais uma cobrança de Gabriel e Lucas defende. Pressão total e Lucas faz milagre neste lance. No finalzinho, Gabriel levanta a bola na área. A bola sobra para o zagueiro Douglas que perde a chance clara. Placar final, pega reta 1, Acácia 0. 1, 2, 3, Esgueraneves. Esgueraneves e Santinês abriram as quartas de final jogando no campo do Santos em Aribiri. Logo no comecinho da partida, Giovani faz milagre nessa defesa. Aí foi a vez da equipe do Esgueraneves chegar e acertar a trave do goleirão. Não demorou e pintou o primeiro gol. Keke corta para o meio e bate de canhota. 1x0, Esgueraneves. Festa da torcida que prestigiou. Magalhães, o Maga Gol, deixa tudo igual. 1x1. Rafael faz um bonito gol e vira para o Santinês. 2x1. Aí foi a vez de Luciano deixar tudo igual. Cabeçada certeira no primeiro pau, 2x2. Aí vem uma série de ataques da equipe do Santinês. Magalhães perdeu a chance de marcar o terceiro. Placar final, Santinês 2, Esgueraneves também 2. Oi, Jesus! 1, 2, 3, Guarani! Igreja Batista e Guarani fizeram um jogo de muitos gols realizado em Carapina. Logo no começo, Bruno acerta a trave do goleirão Reinaldo. Não demorou e pintou o primeiro gol. Maicon faz. E o estilo da comemoração do garoto? Dourado do Fluminense. Está aí 1x0. Júlio César cobra a falta e o goleiro Condé rebate. Aí a equipe do Guarani empatou. Juruna toca para Hércules. Que chuta forte de canhota. 1x1. O nome do jogo, Thierry. Vira o placar. 2, Igreja Batista. 1, Guarani. Aí nesse lance o próprio Thierry pediu o pênalti. O árbitro mandou seguir. Aí pintou um empate. 2x2. Michael serve novamente Thierry. Esse sim, sofreu o pênalti. Mas o árbitro mandou seguir o lance. A Igreja Batista chega forte. E Thierry faz mais um. Artilheiro do jogo, Thierry. Para a alegria da torcida. Esquerdinha faz um gol olímpico. 4x2. E no finalzinho, Wilke toca na saída do goleirão e diminui. Placar final. Igreja Batista 4. Guarani 3.